Apocalipse 13 Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, Quem é semelhante à besta? Quem pode penejar contra ela? Quem pode penejar contra ela? E adoraram todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Na Suécia, algumas pessoas já não precisam de perder tempo à procura do telefone para mostrar o certificado da Covid-19, porque o tem implantado no braço. Uma empresa sueca especializada em implantes de microchips está a promover o uso destes dispositivos para armazenar o passaporte Covid. O chip é implantado no braço e está programado para ter um PDF com a informação. Depois é a direcionar o telefone para fazer a leitura do chip. O empresário destaca que a informação fica sempre disponível para o utilizador e para quem quiser ler as informações. Dá o exemplo que, quando vai ao cinema ou ao centro comercial, já não precisa de levar o telefone. O empresário explica que os chips não têm bateria e basicamente estão inativos, ou seja, nunca vão poder dizer a localização dos utilizadores. Uma das mais valias, defende, é que os implantes são feitos numa base voluntária e as pessoas vão querer fazê-lo porque querem trabalhar com esta tecnologia. A CIDADE NO BRASIL Meu Pai Amado Shalom, meus amados irmãos Tudo bem com vocês? Glória a Deus pelo dia de hoje Um dia onde a graça de Deus se revela E nos dá uma nova oportunidade de salvação Através de Cristo, do Mashiach Yeshua Vamos iniciar essa live para honra e glória do Criador? Amém? Amém, glória a Deus Amém? 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 E no grego, se refere a algo inserido, algo que muda a carne, corpo, algo que se insere, é dentro, que muda a biologia, muda a gene, que muda a natureza que Deus criou aqui. Carne, corpo, muda, sangue, o nome da besta, o Shem, no hebraico Shem, significa o que? É caráter, é a reputação, é o modo de ser, é a rotina, é o que a gente entende da pessoa. Os judeus clamam ao Eterno como o Hashem, o nome, a sabedoria, entendeu? O nome da besta, ou o número do seu nome, está aqui, pronto, acabou, acabou, está aí, está aí. Que coisa, né? É isso aí. Vamos se escandalizar? A gente, eu estou há 20 anos pregando sobre o Apocalipse. Vai chegar, arrependei-nos, o reino de Deus se aproxima, arrependei-nos, os tempos estão aí, arrependei-nos. Só de internet, eu tenho desde 2007, olha quanto tempo, 15 anos, só com página da internet. canal, canal, canal da internet, eu tenho desde 2011, 10 anos de internet. Ô amorzinho, quer café? Quer? Vem cá, pegando. Vem cá. Não quer aparecer? Hã? Tá bom. Tá estendendo a roupa lá fora. Desde 2011, eu tenho o canal, né? Comecei com o canal, o site Libertar, foi derrubado. Depois eu fui pro, fui pro Libertar Site, também foi derrubado. Depois foi pro Casal, derrubado. Eles estão querendo derrubar isso aqui também, o Tio Tuiça. Tá por um fio. A coisa, é aí, ó, é o cumprimento. É o cumprimento, é o cumprimento das profecias, certo? É o cumprimento de todas as coisas. Sabe? Vou até pegar mais. É o cumprimento de todas as coisas. Haja café, haja café. Preciso comprar café, gente. Eu não gosto de café soluno. Acho que eu vou ter que aprender a Bíblia café soluno, né? O café é feito uma meia, porque é triturar o grão, assim, na hora, né? Porque não vai ter mais supermercado, acabou. Né? Dá um alô aí, amor. Oi, pessoal. Tudo bem? E, pessoal, não vos tornei ansiosos. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe? Quem está em Cristo já está disposto a dar a sua vida. Já perdeu toda a sua vida aqui nessa terra. Vai ficar ansioso pra quê? Né? Quem tiver condições, quem puder, quem, né, foi, quem for dirigido pelo Espírito pra fugir pras montanhas, pro Matagal, vá, vá, tem que ir. Mas ouça a voz de Deus. Como que eu vou ouvir a voz de Deus? Tem que ser uma habitação pra Ele, né? Não adianta você tentar ouvir a voz de Deus se você não tem o Espírito de Deus. Né? E pra ter o Espírito de Deus precisa viver uma vida de santificação, né? Queridos, empresa lança microchip injetado na pele para armazenar dados do quê? É, irmãos. Interessante que a mídia lançou tudo ao mesmo tempo. A mídia lançou tudo ao mesmo tempo. Já percebeu? Você percebeu como que eles são? É a dialética, né? É a ordem através do caos. Eles, primeiro, causam o caos, provocam o caos, o problema. O problema, depois, eles anunciam o problema e, de repente, eles vêm com a solução. Eles próprios. Eles próprios causam o problema, né? Propagam o problema pra se alastrar, pra se criar um escândalo, um sensacionalismo. E depois, eles próprios vêm com uma solução fabricada, né? Por eles mesmos. Então, eles estão anunciando aí a grande solução. A gente já sabe que esse chip aí, essa tecnologia RFID, é velhíssima. Já tem há 20 anos essa tecnologia. Quase há 20 anos. Essa tecnologia RFID. eu vou mostrar, né? Eu vou passar no short aí do YouTube, um trecho do vídeo que a minha mãe gravou. Isso há quase 20 anos atrás. Há 15 anos atrás. E está no canal, o canal antigo. Olha, nem sei qual é o nome do canal. Eu acabei perdendo o canal no e-mail ao YouTube. E a gente estava... Meus pais estavam ministrando num evento, num seminário. E, de repente, esse homem chegou na minha mãe, né? desesperado, querendo, sabe? Querendo se libertar. Como que ele se libertava daquilo? Porque ele estava envolvido e ele se converteu a Cristo. E, de repente, ele quis se libertar disso. E ele queria denunciar, falar. Em suma, ele era criador criador de uma das tecnologias do chip implantável, RFID. É o brasileiro. E ele era aí da região de Sorocaba. De uma das fábricas de chip em Sorocaba, São Roque. Né? E ele acabou denunciando. Ele queria denunciar. Ele queria falar. Ele queria, sabe? Divulgar isso pra alguém. E minha mãe acabou filmando. Acabou entrevistando ele filmando. Entendeu? E ele já era frequentador de igreja. Mas, de repente, ele descobriu que aquilo era tecnologia pra marca da besta. E ele ficou, assim, desesperado. E ficou arrependido. A pessoa veio até ela arrependido e querendo denunciar, querendo mostrar. Né? E a filmagem era terrível. A filmagem daqueles celulares de... Né? Bem ruim. A tela... A filmagem... Não existia nem... Resolução, sabe? Resolução terrível, terrível, terrível. E... E... E tá... Tá no canal antigo aí, que tá pelo YouTube. Né? E até a gravação... Depois eu vou mostrar pra vocês. E... É... Não sei se eu consigo encontrar aqui. Vamos ver aqui, ó. É... Youtube.com barra libertar site, parece. Libertar site. E aquela pessoa ficou desesperada. Então, ela denunciou, tal, falou. E eu acabei... E eu divulguei. Aqui, ó. Site antiguíssimo, antiguíssimo. Entendeu? Ele acabou sendo derrubado pelo YouTube. De repente, o YouTube voltou com esse canal. Só que eu perdi todos os dados dele. Né? Foi um dos primeiros. Os primeiros canais. Né? Então, tá aí. É... Eu não sei identificar qual o vídeo que é. Ó, você vê aqui, ó. Se inscreva no canal atual. Canal Libertar. Nem tem mais canal Libertar. Perdi também canal Libertar. O YouTube também derrubou o canal Libertar. Derrubou o canal Casa Israel. Né? E tá quase querendo derrubar o atual agora. Tio Tris. Certo? Tá aí, ó. Eu sem barbinha. Magrinho. Bonitinho. Tá aqui, ó. A marca. Conversa exclusiva. Libertar.in, hein? Eu tinha o site Libertar.in. Pessoal, se lembra dessa época. Se lembra dessa época do Libertar.in. Olha lá. E ele mostrava. Eu até agora tenho um chips RFG. Quer dizer, guardado. Não em mim, né? Guardado. É chip virgin. Que é usado pra implante. Entendeu? E ele deu o... Como fala? Ah, os estoques lá que ele tinha lá, né? Entendeu? Sabe? Uma coisa bem banal, gente. Uma coisa bem banal. Olha o vídeo, ó. 25 de dezembro de 2011. Mais de 10 anos atrás. Tá aí, ó. Site Libertar. Entendeu? Conversamos com o integrante do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia, RFID, no Brasil. Que ele, depois de ser desperto com a verdade, demonstra preocupação com as implementações tecnológicas que estão sendo aplicadas nesses tempos e que sinalizam o cumprimento do apocalipse. Então, eu tenho falado isso aí, ó, já há anos, há anos, há anos. Muito tempo, muito tempo. Sabe? Pra que eu desespero agora, né? É a solução. Eles estão apresentando a solução. A tecnologia existe, ó. Anos, há anos, há mais de 15 anos. É igual QR Code também. QR Code eu falava, 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 denunciava. Olha, gente, olha esse desenho aí. Falava, ó. Isso aí é antiguíssimo. Antiguíssimo. Isso agora eles apresentam essa solução, né? Pois é. Tá aí, ó. Notícia também aqui no Gospel Mais. Microchip usado como passport de VCN suscita polêmica. Sobre marca da besta. Tá aí. Empresa sueca desenvolveu o microchip para substituir, né? O passa, sane, otário. E papel que vem sendo exigido por muitos países. O dispositivo já citou o polêmico. É, óbvio. Agora, qual é a novidade? Não tem novidade. Eles só estão pegando algo que já era criação, entendeu? E colocando como solução a mídia. Soltando isso como solução. Já percebeu que é tudo ao mesmo tempo, ó? Dia 20 e 21, agora. Dezembro. Agora, meus irmãos, lavai as vossas vestes como o sangue do cordeiro. Humilhai-vos, pecadores. E vós, com ânimo dobre, rasgai o vosso coração. Afligi, lamentai, chorai. Converta a tua alegria em pranto. Converta. Converta-se ao Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor. Sabe? Até agora, né? Tem aqui, né? A enzima do Lúcifer. Agora, eu vou... Eu tô falando uma situação. Tô falando aqui uma opinião minha. Que eu já estudo escatologia. Já noticio as coisas. Já tenho esse trabalho de notícias aí. Há anos e anos e anos e anos. Pela internet também. O meu pai. Que era pastor. Ele dava aula de escatologia, gente. Anos 90. 91, 92, 93, 94. Ele já falava sobre Nova Ordem Mundial. A ideia de Nova Ordem Mundial se tornou conhecida no meio evangélico, no meio escatológico, em 92, 93. Eu conheço sobre Nova Ordem Mundial há muitos anos. Muitos anos. Ó, o anjo tá aí. Dourado. Sabe quem? Sabe? Muitos anos. Meu pai falava sobre Nova Ordem Mundial, ó. Falava sobre código de barra. Acreditava que a marca da besta ia ser o código de barra. Então mostrava, né? A pessoa com um Dzinho aqui, ó. Aquele código de barra. Quadradão, grandão. Me lembro. Agora, tem crente que... Tanto estudou. Tantas notícias viram. Crente aí de 30 anos de templo, de... Sabe? O banco do templo, da igreja. Tá até deformado, assim, ó. De tanto que ele põe o traseiro pra sentar e ficar lá. Confortável, né? Faz nada. Faz nada. Dê o seu pecado secreto. Senta lá no templo. Dá o seu dinheiro, né? Pra Deus, sei lá, abençoar. Agora, meus queridos. Agora, a chapa vai esquentar. Tá esquentando. Tá esquentando. Você vai poder. Eu quero ver, né? Bom, tem denominação aí, tem igreja que tá fazendo do passaporte aí, da VCN, da picada, uma doutrina, né? Assembleia de Deus, né? Várias denominações aí, é universal. Tão fazendo da picada só doutrina. É permitido entrar no templo só quem tiver picada e quem tiver esse passaporte. Você entendeu? 2020, 2020 já mostrava, né? Tinha igrejas que estavam criando aplicativos, né? Que só passava pela portaria da igreja quem tinha o QR Code. Entendeu? Então, o condicionamento aí foi tranquilo. Tranquilo. O anticristo, a besta, fizeram o condicionamento mental nas pessoas, da sociedade, né? Fizeram aí a transformação do comportamento social. Tranquilo. Isso aí não foi problema. Você lembra quando eu mostrava o pessoal tudo na filinha lá, no shopping, no supermercado, né? Medindo a temperatura na testa ou na mão direita, né? Ah, o pessoal fala. Ah, você tá exagerando. É, vamos pra igreja, irmão. Para com isso aí. Você tá exagerando. Aí, ó. Eu não gosto muito de ficar falando. Eu falei, eu falei, eu avisei. Então, aí, ó. Agora, o pessoal tudo escandalizado. Ai, Deus. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Pizer. Pizer. Aqui, ó. Ó, ó o que tá escrito aqui, ó. Arrependei-vos e creio do evangelho. O reino de Deus se aproxima. O reino de Deus se aproxima. Arrependei-vos e creio do evangelho. Vinte anos pregando na rua. E aí? Em púlpito de denominação. Várias denominações. Eu sou persona não grata. Eu sou proibido de pisar. Entendeu? Eu sou proibido. Eu já fui expulso de igreja. Sabe? Expulso de várias igrejas. Sou persona não grata. Pela administração central das denominações. Pela liderança central. Tá lá, um caderninho negro. Nenhuma igreja da denominação pode me convidar. Nenhum pastor. Se me convidar, vai ser demitido da denominação. Quadrangular. Assembleia. Batista. É, meus queridos. Agora tem. Não adianta escandalizar. Não adianta escandalizar. Sabe? Vai ficar desesperado? É porque não está fortificado em Yeshua. Agora é a hora de se arrepender. De se arrepender. Se entregar. A Yeshua. Se converter verdadeiramente. Obedecer a ele. E largar todo. Toda a Babilônia. Religiosa. Largar todo. Todo o materialismo. Parar de ser igreja laodiceia. Ai, estou aqui bem. Estou tranquilo. Deus me abençoa. Eu dou dinheiro na igreja. Deus me abençoa. Pra que renúncia, né? Renúncia. Morrer pela causa de Cristo. Você fica com os missionários lá na Índia. Na África. Eu estou aqui abençoado. Vai levar chicotada no lombo. Vai levar espadada. Ninguém vai sair ileso. Ninguém. Irmãos. Irmãos. Eu aconselho que você seja arrebatado nesse meio de tribulação. Que você suba. Quando Cristo chamar nos ares. após a tribulação daqueles dias, né? Mateus 24. Após a tribulação. Tribulação de perseguição. Após os três anos e meio de tribulação. Aí ele virá sobre as nuvens e vai chamar os seus escolhidos. Vai mandar os seus anjos sobre quatro ventos da terra. Eu desejo que você esteja nesse arrebatamento. Porque, irmão. Se você for ficar na grande tribulação nos últimos três anos e meio. Aí, meu querido. As pessoas vão procurar a morte e não encontrarão. Ninguém vai conseguir fugir da ira de Deus. Vai ser destruição total, meu querido. Não vai ter água para beber. Vai transformar tudo em sangue. Vai morrer os animais do mar, da terra. As plantações vão ser queimadas. As pessoas vão procurar a morte. As pessoas vão morder a sua língua de dor. E blasfemarão contra o eterno. Eu te aconselho muito a se alinhar com Deus agora. A viver o evangelho. A morrer para si mesmo. A negar a si mesmo. Carregar a sua cruz. Seguir a ele. Seguir a Cristo. Ser discípulo. Imitar aquilo que o mestre ensina. Abandonar a vida de pecado, irmão. Agora é a hora. Agora é a hora. Eu não vou somente comentar a notícia. Ai, irmãos. Ai, vai ter microchip agora. Eu estou te oferecendo a solução. Eu estou te oferecendo aqui a solução. Não a solução do mundo. A solução espiritual. A conversão sincera e verdadeira. Arrependimento. Arrependei-vos. Preparai o caminho do Senhor. Porque ele está próximo. Eu sinto que Exu está próximo. Está para começar agora a tribulação, gente. Agora. 22 e 23. Eu não gosto de ficar dando data. Está dando data. Não é porque teve muito cabeça de bagre aí. Falso profeta. Que dava data para Cristo voltar. E eram todos mentirosos. A contar com a fundadora do adventismo. Também. Deu tantas datas para arrebatamento aí. Não, queridos. A igreja vai passar por tribulação. Vai ser esmagada. Vai ser afligida. Vai ser perseguida. Para que haja separação entre o joio e o trigo. O trigo será colhido. E Exu acolherá o trigo. Aí o joio, fio. O joio vai ser queimado. Vai ser queimado. Vai ser ceifado e lançado ao fogo. Aí após a grande tribulação. E Exu vem. Sabe? Manda Satanás. Aprisiona Satanás por mil anos. E lança o anticristo. O falso profeta. No lago de fogo. E reinará. Depois vem para reinar por mil anos. Ele volta com a sua noiva. Com a igreja. Com os escolhidos. Não é agora não o que os judeus falam não. Com esse templo de pedra. Sabe? Falso machia. O que eles esperam, infelizmente, uma grande parte, é o falso machia. Mas eles serão, os olhos deles serão abertos. Eu creio que muitos deles ainda terão os olhos abertos. Vão se arrepender. Vão crer que Exu é machia. É tempo. É questão de tempo. Né? Então, irmãos. Eles provocaram a situação. Foi o que eu marquei aí. Eles provocaram a situação. A mídia anuncia. Até errei. A utilização. Anuncia a utilização do chip. Né? Subcutando. Nem sei que está certa aí. Eu escrevi tudo rapidamente. Né? Mas eles provocaram a situação. Eu não ensinei para vocês. Eu não falei? Apocalipse 13. A marca. O nome da besta. Ou o número do seu nome. A marca. O que que eles vieram? Querendo injetar. Mudar. Né? Mudar. O que Deus criou. Apagando a sua natureza. Na genética do homem. Entendeu? Só o sangue do cordeiro mesmo. Para poder nos guardar, gente. Né? Porque além da picada. Tem o ar que joga. Eles jogam rastros químicos no ar. Tem os alimentos que a maioria hoje em dia é tudo gêmeo. É tudo transgênico. Geneticamente modificado. Entendeu? Só o sangue do cordeiro para nos livrar. Então é a marca. A mudança genética. Pelo grego. Né? É algo inserido dentro. O nome da besta. O ha-sham. Né? É o shen. Pelo hebraico é shen. Nome. Não é somente a palavra lá. É o caráter. É a reputação. O nome. Né? Isso aqui, ó. O QR Code também. Mas isso aqui. Chip. É o quê? O que é o chip? Né? O que ele guarda? Informações. Né? Numéricas. As informações são todos números. Entendeu? São todos números. Sabe? Irmãos. Ó. E a segunda besta? Segunda besta? Né? Segunda besta. Ela tá vindo aí. Já tá aparecendo a segunda besta. Né? Tem a aparência de cordeiro, né? O que tem a aparência de cordeiro? Tem a aparência messiânica, né? Vai vir com paz. Com acordo. Lá. Na terra. Né? No Eretz. Terra em letra minúscula. Vem lá Apocalipse. Terra em letra minúscula. Tá falando da Eretz. Da Ha-Eretz. A terra de Israel. Entendeu? Todo judeu, quando escreve terra em letra minúscula, Eretz. Em hebraico é Eretz. E a palavra Eretz se refere à terra de Israel. É igual lá Daniel também, o príncipe do povo que é de vir. Né? A palavra povo lá em Daniel, em hebraico, tá An. Tá se referindo ao povo de Israel. Entendeu? Então, queridos. Ai, ai, ai. Tudo está se cumprindo. É a besta. É a besta na frente da ONU. Entendeu? Tudo aí está se cumprindo. E quem tem olhos espirituais. Quem tem ouvidos espirituais. Como Apocalipse fala, né? Quem tem ouvidos para ouvir. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente. O mundo espiritual está se movendo. E os sinais estão aflorando. Sinais estão aflorando. Acabou. 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 Certo? Acabou. Acabou a distração. Acabou. Acabou aquela vida de andar. Nas trevas da distração. Andar na noite. Chega de dormir. E o que o Apóstolo Paulo fala? Quem dorme. Quem dorme. É aqueles que são da noite. Entendeu? Estão em trevas. Porque quem está desperto. Quem está andando na luz. Não dorme. Não está distraído. Mas quem está andando em trevas. Está dormindo. Está distraído. Está procurando entretenimento. Até dentro das igrejas. Entretenimento. A igreja. A grande parte da igreja está entretida. Está em distração. Ao invés de saírem dos tempos e pregar o evangelho. Pregar a palavra de salvação. Pregar Yeshua. Não estão entretidos nos shows. Estão andando em trevas. Assim como é a cor das paredes dos shows. Aquela escuridão. Sabe? Eu sei que paredes de igreja não salva ninguém. É claro. Mas é... Espiritualmente lá é... Não dá para conceber. É muito estranho. Para mim antigamente. Então anos atrás. Um salão que toca música. Tudo pintado de negro. É... Para mim era bordel. Casa de show. Que tinha... Que era tudo pintado de preto. Entendeu? E você sabe de onde vem essa cultura. Esse costume de pintar tudo de preto. De onde vem. Né? Da Black Church. Lá da... Da igreja de Satanás. Lá da Califórnia. É de lá que vem. A Black Church. Pintar todo o templo de preto. Tanto fora como dentro. Isso aí é um costume satânico. Que adentrou na igreja brasileira e do mundo inteiro também. Né? Queridos. No mundo espiritual. E na... Na agenda profética. Não existe coincidências. Não tem coincidência. Entendeu? Tudo é levado em conta. Sabe? Tudo é levado em conta. O garoto aqui. Não é esse aqui. Esse aqui. Né? Ele já está atuando como... Como a segunda besta. Que está parecendo de cordeiro. Ele já está sendo enaltecido. Já está sendo louvado. Pela mídia israelense. Olha a mídia de novo. Né? A mídia. A mídia. Está louvando ele como... Como homem da paz. Entendeu? Homem da paz. Estão clamando para que ele não pare com a implantação dessa nova ordem de paz na região do Oriente Médio. Muitos países, líderes dos países do Golfo, estão cogitando para que ele seja o próximo secretário da ONU. E na ONU, ele já tem um escritório lá montado. Salinha lá montada. Né? A sede do Instituto da Paz e Segurança aí é lá na ONU. Fizeram um puxadinho para ele. É, irmãos. Ih, amor. Acabei bebendo o teu café. O meu está aqui. Bebe, tá? Irmãos. É chegada a hora. Você está disposto a perder tudo por amor a Cristo? Está disposto a ser perseguido? Está disposto a baterem aí na porta da tua casa? Pedirem, né? Ordenarem para... Né? Para envenenar seus filhos. Né? O governo aí já está ordenando, né? Envenenar crianças aí. Bebês. Bebês. Qual é a culpa que o bebê tem, gente? Da onde ele tem doença, meu? Me diga. Vacinar bebê com três doses para fazer. Ah, não é demais. Olha, Israel. Israel. Israel que está decretando isso. Olha, Israel vai colher uma consequência terrível diante de Deus. Estão realmente confrontando a Deus. Não somente o Brasil e as demais nações. Israel. Israel. Eles estão implantando coisas que estão confrontando o eterno. Está sendo o território perfeito para o estabelecimento do governo da besta. Vai pagar muito caro diante de Deus. Vai colher muita consequência. Se não se arrependeram e se converterem a Yeshua, né? Porque não adianta, né? Falar que é povo de Deus. Mas negam a Yeshua? Não é povo de Deus. Não é povo de Deus. O povo de Deus hoje é espiritual. Mas enfim, eu estou repetindo coisas aqui. Estou repetindo coisas. Ah, lá na Suécia, por enquanto, que eles estão fazendo, né? Mas, queridos, isso aí vai para o mundo inteiro, com certeza. Isso aí vai se alastrar. Vocês se lembram quando eu falava que na China, ainda em 2020, no começo de 2020, eles já estavam trabalhando com QR Code. As pessoas não podiam sair das suas casas sem ter o QR Code. Que eles faziam bloqueios nas cidades. Só podiam sair da cidade com QR Code. Com o aplicativo? Pois é. Desde aquele tempo. Então, ó. Bal, bal. Não vai ter onde correr, gente. Agora. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele vos dirá de vós. Você está se sujeitando a Deus? Você se submete a Deus? Você está vivendo a palavra? Você está vivendo uma vida de santidade? Para que, nesse momento, agora, você esteja disposto a resistir ao sistema da besta? Porque, sem o Espírito de Deus, sem submissão a Deus, você não vai conseguir resistir a nada. E, quando tiver que dar a sua vida, quem não tiver o Espírito Santo, vai ser complicado. Satanás, ele vai te tentar, através de suas próprias concupiscências. Ele vai te tentar, usando os seus próprios defeitos. Os seus próprios pecados. Ah, meu. Ele vai fazer gato sapado da tua vida. Vai usar a tua família. Vai usar teus filhos. Vai te torturar. Se você não estiver cheio do Espírito de Deus, se você não estiver alinhado com Deus, querido. Nada feito. Se você não estiver cheio do óleo de Deus, do Espírito de Deus, com a tua lâmpada acesa. Procurando viver em santidade, viver em oração. Nada feito. Nada feito. Tá aí. Tá aí. O que eu tenho pra dizer? Tá aí. Tudo que eu tenho, tudo que eu tinha que falar, eu já falei. Eu não vou ficar criando vídeo aí, pra poder criar fama ou ganhar dinheiro em cima. O que eu tinha que falar, tá aí. Sabe? Tá bom, irmãos? Se inscreva aqui no canal. Tá? Se inscreva aqui no... No... Depois eu vou passar pra vocês esse... Esse... Vídeo antigo. Se inscreva aqui no... Avraham e Sara. Tá bom? Avraham e Sara. Youtube.com. Avraham e Sara. Tá? Que é o canal que... Tinha certeza que o canal atual aqui vai pro espaço. Vai pro espaço. Já perdi esse site Libertar. Já perdi canal Libertar. Já perdi casa do Israel. E eles estão querendo agora arrancar o Two Trees. Né? Então... Tem um Avraham e Sara aqui, ó. Se inscrevam. Tá bom? E... Também... Temos aí o canal oficial. Que é... Pera aí. Armin, faz isso. Por favor. Youtube.com.br Two Trees. Duas Árvores, né? Que é a missão. Two Trees Mission. Tá? A missão das duas árvores. As duas oliveiras. As duas menorás. Né? Nós temos uma missão aí muito importante. Na Naerex. Né? Anunciar de chuva. Né? Confrontar o sistema da besta. Do falso machia. Entendeu? Se inscrevam aqui. Se inscrevam lá. Se inscrevam aqui no... Nos canais parceiros, amigos. Aventuras de Jack Jameson. Os Sinais dos Tempos. Tá bom? E... Nós temos um trabalho muito importante. Né? Né? Essa missão Two Trees. Que é anunciar aí na Eretz. Entendeu? Anunciar o reino de Deus. Anunciar arrependimento. Anunciar... Que Yeshua é o verdadeiro machia. Vestido de pano de saco e... Né? Eu creio que... Se Deus nos chamou. Se Deus nos chamou. Se Yeshua nos chamou pessoalmente. Se manifestou pessoalmente. Vocês conhecem o meu testemunho. Entendeu? Vocês conhecem o meu testemunho aqui, ó. Tá aqui, ó. Se você ainda não assistiu. Assista o meu testemunho aqui. Né? Eu vi Yeshua. A vara de medir das duas casas de Israel. Onde ele me ordena. Né? Anunciar. Onde ele me ordena pregar. Né? Tá bom? Assista o vídeo da visão. Da visão. Tá? Nós temos essa missão aí. De anunciar a palavra. Então. Ajude. Ajude com o nosso chamado. Ajude nesse ministério. Ajude nessa missão. Entendeu? Nós precisamos muito. A gente tá dependendo de Deus. Né? De Deus. Deus usar a vida de vocês. Né? A gente vai precisar muito. A gente vai estar numa terra aí que... Né? Mas. Estamos esperando em Deus. Se Deus nos chamou. Nós estaremos lá. Né? Com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma que o Eterno nos levará até lá. Né? Tá bom? Assim como nós tivemos pregando todo esse tempo. Eu estive pregando em São Paulo. Em vários lugares do Brasil. Nós dois estivemos também anunciando. De pano de saco aí. Em algumas cidades chaves aí do Brasil. Que Deus ordenou. Sabe? Agora. É. Pra Eretz. Tá bom? Então. É. Faça parte também desse projeto. Dessa missão. Tá bom? No Teotris. As duas árvores. As duas minurás. As duas varas. Né? Unidas. Que é a vara de medir. Que estará na mão de Exua. Entendeu? Pra estabelecer o seu reino. Tá bom? E... Que Deus seja glorificado. Tá? Que o Eterno seja glorificado. É. Que nós venhamos desaparecer. Que nós venhamos desaparecer. Pra que Cristo venha. É. Pra que Cristo venha realmente se manifestar através de nós. Tá? Tá bom? Então é isso, meus irmãos. Obrigado a todos. Olha. Ei, rapaz. Complicado, né? Então que o Eterno abençoe vocês. Tá bom? Obrigado a todos aí. Que... Que nos acompanham. Tem gente aí que me acompanha aí, ó. Desde lá de trás. Quando eu... Sabe? Fazia vídeo assim. Né? Com cabelo bonitinho. Gelzinho. Sem barba. Falando... Falando, né? Falando agudo. Entendeu? Tem gente que me acompanha desde lá de trás. Sabe? E... Não pararam ainda. Não pararam. Tem gente que é fiel. Tem gente que é fiel. Sabe? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Eu tenho... Eu tenho o privilégio que através... Olha lá. Através de Yeshua, eu tive a oportunidade de fazer amizades maravilhosas, né? Deus me presenteou com irmãos, com uma família espiritual, né? E é o que Yeshua fala, né? A verdadeira família é aquela que faz a vontade do meu pai, né? Não é parentela, não é fulano ou ciclano, né? Ou... A verdadeira... A verdadeira família é aquela que faz a vontade do meu pai, né? É verdade? Então... Você é a minha família espiritual, né? Todos aqueles que fazem a vontade de Deus, faz parte da família espiritual, né? Tá bom, meus irmãos? Então é isso. Deus os abençoe. Que o Eterno lhes dê graça, 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 pra que você seja capacitado a viver a vontade de Deus. Assim como o título fala, né? Capítulo 2, né? Tá bom? Deus os abençoe. Shalom, shalom. Lehi traouti. Até a próxima live. Tá bom? Fiquem com Deus. Vamos profetizar. Vamos profetizar. Sai da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai Para a terra que te mostrarei Contigo abençoarei Povos e nações E serás uma benção Onde eu te enviar Declare forte Contigo abençoarei Povos e nações E serás uma benção E serás uma benção Onde eu te enviar E te farei Uma grande nação E te abençoarei Te engrandecerei Te engrandecerei O nome De ti farei De ti farei Uma grande nação E te abençoarei Te engrandecerei O nome Te engrandecerei Igreja Sinto uma benção Sinto uma benção Sinto uma benção Aleluia! Sai da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai Para a terra Diga pro irmão que tá ao seu lado Sai da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai Para a terra que te mostrarei Declare forte agora! Contigo abençoarei Povos e nações E serás uma benção Onde eu te enviar Contigo abençoarei Povos e nações E serás uma benção E serás uma benção Onde eu te enviar Declare bem forte agora! De ti farei Uma grande nação E te abençoarei Te engrandecerei Te engrandecerei Declarei De ti farei Uma grande nação E te abençoarei Te engrandecerei O nome Te engrandecerei O nome Ó meu irmão Se tu uma bênção Se tu uma bênção Trouxe com as palmas assim, ó Aleluia De ti farei Uma grande nação E te abençoarei Te engrandecerei O nome Te engrandecerei O nome De ti farei De ti farei Uma grande nação E te abençoarei Te engrandecerei O nome Te engrandecerei O nome Igreja Sinto Sinto Uma bênção Sinto Uma bênção Aleluia Ore por um país Que o Espírito Santo Colocar no teu coração As nações Que Deus Colocar no teu coração Você ore 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 Espírito de Deus Vai te dar um país Agora Levante um clamor Por uma bênção Por um país Pede-me E eu te darei As nações Por heranças Pede-me E eu te darei As nações Por heranças Aleluia 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 Jesus Eitos daqui Senhor Envia-nos Ele abre o mão de Sua glória sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho, ele me deu um sangraja de pão. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o id, pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias e disse vai. Ai, e eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, sou, sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor, sou, sou totalmente teu. Eu fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um. Palavra de vida eterna, ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Palavra de vida eterna, ser um com você, ser um com você. Amém. 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 Amém.